Risco tem a ver com a probabilidade de algo ruim acontecer. Ao elaborar sua estratégia, fica muito mais fácil identificar seus riscos estratégicos. Se pegarmos a definição bem específica do Guia da Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos para questões de segurança nacional, o volume que trata da teoria da Guerra e Estratégia, lá está escrito. A Escola de Guerra do Exército dos Estados Unidos define estratégia como um relacionamento entre objetivos, conceitos e recursos, sendo que o desequilíbrio entre esses três pilares representa o risco da estratégia. Ampliando um pouco essa definição militar, o entendimento de estratégia poderia ser. A estratégia trata de mudar o futuro, é sobre como as pessoas atingem seus fins, com os meios disponíveis em um ambiente VUCA. Então, o risco fica aparente para o estrategista. Veja a figura, buscar um objetivo sem os recursos, sem a expertise ou desconectado do contexto é arriscado. Essa figura mostra bem que esses três pilares, os fins, o como e os recursos, eles precisam estar alinhados. Se um deles é mais fraco, há um desequilíbrio. Não estamos aqui falando de análise de risco de forma completa e detalhada, mas sim do risco estratégico. Ele é amplo, pois trabalha com os pilares básicos da estratégia, mas talvez seja o mais importante, pois a estratégia, por natureza, vai impactar todas as outras atividades e seus riscos associados. Elaborar uma estratégia equilibrando seus pilares é o básico para diminuir riscos. E como a estratégia trata do futuro e o futuro é incerto, consequentemente há risco. E o risco é normal. Nos empreendimentos, o que se quer é que o risco compense. O pressuposto da estratégia é estudar o contexto e identificar os riscos. Vamos supor que você queira participar de uma prova de triatlo. Ok, objetivo interessante. É seu fim. O primeiro pilar está ok. Você sabe nadar, pedalar, fazer rapidamente a transição entre as provas. O pilar do como fazer isso também está ok. Você tem quase todos os recursos. Tem tempo para treinar, tem o tênis correto, tem o óculos de natação, etc. Mas você está trocando sua bicicleta por uma nova, uma bicicleta importada. E essa bicicleta ainda não chegou. O pilar recursos está desequilibrando a sua estratégia. Há um risco de você não conseguir participar da prova a tempo. Outro caso. Você quer investir. Você tem capital. Ou seja, o pilar dos recursos está ok. Você sabe operar o mercado. O pilar do como está ok. Mas você decidiu que vai ousar um pouco. E quer ganhar cerca de 40% ao ano nos próximos três anos. Opa! O pilar finalidade vai gerar um risco em sua estratégia. Você pode usar essa imagem dos três pilares para achar o risco de qualquer atividade que você for fazer. Qualquer tipo de empreendimento. Se os pilares estão desequilibrados, há sim um risco. Veja, analisar cuidadosamente o risco não é sinal de medo. Você quer estar conectado à realidade e aumentar sim suas chances de sucesso. Ok. Identifiquei um desequilíbrio na minha estratégia. E há alguns riscos. É quase impossível uma situação onde haja risco zero. De posse desses riscos, vou avaliar se devo prosseguir ou mesmo tomar medidas para lidar com esses riscos. Nesse vídeo não vai dar tempo de detalhar esse assunto risco. Mas vamos aqui dar uma rápida introdução focando na questão do risco estratégico. O estrategista lida com a questão do risco verificando se é um risco interno, se é um risco externo, se está ou não sob seu controle. E ele decide o que vai fazer com o risco. Ele pode aceitar o risco. Não, eu vou seguir dessa forma e se aquilo que eu visualizei como arriscado acontecer, paciência. Ele pode tentar evitar o risco, fazer de uma forma diferente, para não correr aquele risco. Ele pode mitigar o risco, tomar medidas, para que se aquilo acontecer, as consequências sejam mínimas. E ele pode também transferir esse risco, contratando, por exemplo, um seguro. Também é título de rápida introdução. Observe aí essa matriz. Temos aí esses círculos azuis, que são eventos que representam risco para a minha estratégia. E aí eu distribuo esses círculos azuis em duas dimensões vitais. Que é a probabilidade de ele acontecer, que no nosso caso está no eixo horizontal, no eixo X. E a consequência que aquele evento pode gerar nas minhas intenções, que é no caso o eixo Y. E aí, comparando esses dois eixos, eu consigo perceber onde cada evento daquele está na minha matriz de risco. Então, a partir daí, eu tenho os eventos de alto risco, que são aqueles que têm alta probabilidade e geram uma consequência muito forte para as minhas intenções. E outros riscos, riscos significativos, riscos moderados e risco baixo. O risco baixo é aquele que tem uma probabilidade pequena de acontecer e a consequência também é mínima. Ao trabalhar com os pilares da estratégia dentro do contexto, o estrategista é obrigado a avaliar o equilíbrio desses pilares, a identificar o risco. E aí sim, ele vai usar a sua criatividade e o que tiver à sua disposição para lidar com esse risco estratégico. Música 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 Música